Na primeira pergunta, a pessoa disse que o terreiro dela fechou. Fechou sem dar aviso, sem o pai de santo dar nenhum tipo de satisfação. Aí ficaram os trabalhadores e a assistência ficaram órfãos. Ele me pergunta, existe alguma forma correta de encerrar as atividades de um terreiro? E o que a assistência que estava em tratamento faz? O que ela deve fazer? Na segunda pergunta, pasme você, a pergunta é... Será que assobiar ou assobiar como queira, atrai espíritos negativos? Será que atrai? Este é o PTD 845, que já começou. Fala galera, você já está matriculado no curso Umbanda e Boa de Teologia 2.0? Revisado, ampliado, com mais recursos para vocês. Pessoal, um curso que nós estamos adorando regravar, mas fazer isso com muito mais informação. Um pai Márcio, que hoje tem uma didática melhor, uma forma melhor de explicar. E olha, eu tenho que garantir que as pessoas vão amar. Inclusive, quem já fez o Teologia do Primeiro Modo, quiser fazer agora, eu recomendo. Tem bastante coisa diferente, inclusive muita coisa com abordagens diferentes que podem fazer a diferença. Às vezes não é a informação, é a forma de abordar. Mas eu sempre estou aqui pedindo, falando para você que você não vai se arrepender. Porque aqui no Umbanda e Boa, você já conhece, né? Você aqui, você paga por boleto bancário. Aqui você não é um número, você é um ser humano respeitado. Você vai ter contato com o professor pela plataforma e por WhatsApp. Tem formatura presencial no final do curso, com direito a batismo, leitura de pai e mãe de cabeça. É um monte de coisa bacana, gente. É só alegria. É por isso que eu sempre falo para você, vim com a gente e me dá a honra de ser o seu professor. Sombra, como é que a pessoa faz para falar com você, para ter mais informações sobre o Teologia 2.0? Aqui na tela está o WhatsApp da Macumba. 15981191061. Ou desça aqui no primeiro comentário do vídeo, que já tem um link que vem direto para o meu WhatsApp. Exatamente, gente. Presta atenção. Se você não sabe, esse número aqui já dá para você falar diretamente com o Nilton. Ou se você for no primeiro comentário fixo, abre a aba comentários. O primeiro comentário fixo vai estar um monte de boa, tem um linkzinho azul, você clica ali. Vai direto para falar com o Sombra. A gente está esperando o seu contato. Lembrando que quem fizer sua matrícula e pagar essa matrícula até o dia 15 de março, uma hora da tarde, estará concorrendo a três bolsas de estudo, sendo uma de 30%, outra de 50% e a última de 100%. Lembrando que 15 de março é quarta-feira, Marcio. Divulgo depois da manhã. Divulgo depois da manhã. Divulgo depois da manhã. E o que terá depois da manhã? Live, galera. 15 de março, 8 horas da noite, aqui no YouTube, grande live, um banho de boa. A segunda live, a gente respondendo as perguntas do novo curso de teologia, é um curso que vem com uma pegada bem diferente, a gente tem certeza que vocês vão amar, que vocês vão gostar. E eu peço a você que participe da nossa live. Durante a live a gente vai tirar muita, muita, muita dúvida e além de tudo, quem se matriculou até uma hora da tarde do dia 15, numa live noturna, das 8 horas da noite, no final da live a gente vai sortear as três bolsas, sempre pedindo a espiritualidade que encaminha, quem mais precisa. Quarta-feira, 8 horas da noite, quarta-feira, 15 de março, agora, 8 horas da noite, espero você aqui no YouTube. Certo, Sombra? Esperamos. Muito que bem. Pergunta 1. O terreiro que eu frequentava fechou de um dia para o outro, sem qualquer aviso prévio e sem qualquer trabalho espiritual de encerramento. As pessoas da assistência ficaram sem atendimento e sem andamento aos tratamentos que vim fazendo. Como se deve fechar um terreiro, pai Márcio? É só fechar as portas e pronto? Ou algum ritual? E agora, a assistência? O que devemos fazer? Bom, eu não acredito que seja assim, feche as portas. Mas temos que entender uma coisa muito simples. Quando uma pessoa chega ao ponto de fechar um terreiro, ela deve ter motivos para que isso tenha acontecido. Vamos lá. Primeiramente, o ideal ao fechar um terreiro é que você peça licença aos orixás e aos guias para encerrar as atividades. Se houver assentamentos, tem que pedir licença para retirar os assentamentos. Tem toda essa parte. Depende se a casa era assentada, se não era. Tem um monte de detalhe que depende muito de cada terreiro. Mas assim, você não precisa fazer um trabalho de encerramento. Porque se você fechou o terreiro, eu não sei se é por perda de fé do sacerdote, eu não sei se é por uma questão financeira. Existiu um motivo, sem dúvida, para que isso viesse a acontecer. Ou alguma coisa aconteceu na vida ou com o próprio sacerdote, com o pai de santo, mãe de santo, de forma que ele não pôde mais tocar trabalho. Precisa saber as informações completas. Para uma pessoa parar um terreiro sem aviso prévio, ou a pessoa nunca teve amor à religião, ou ela teve um motivo muito forte para isso acontecer. Então, infelizmente, nesses casos, dificilmente a pessoa vai cumprir algum ritual. Quem vai ficar com aquele espaço depois que, eventualmente, pode ficar com as energias boas ou ruins que, eventualmente, tenham ficado na casa? Infelizmente. Isso eu acho até de uma falta de responsabilidade. Mas vamos supor, pode ser até uma coisa por doença do sacerdote, ou ele alugava um lugar e a pessoa pediu o lugar e despejou ele. São casos clássicos, gente. Pode acontecer que o sacerdote não tem controle. Agora, quando as pessoas dão assistência, elas deverão procurar um outro espaço, ou para reiniciar um tratamento novo, para começar um tratamento novo, ou para dar sequência no que já faziam. É natural que os médiums e os membros da casa façam a mesma coisa. Vocês não vão achar um terreiro igual vocês tinham aí, mas vão achar uma coisa parecida. Aquilo que mais se sintonizar com o que vocês já tinham é onde vocês deverão ficar. E é isso que eu tenho para falar, gente. É complicado. Esse negócio de fechamento de terreiro é uma coisa que aconteceu muito durante a pandemia, que era compreensível. Não tinha assistência, não tinha médium. Muitos dirigentes não tinham como sustentar seus terreiros. Aí fica complicado. Mas hoje em dia, fechar um terreiro, tem que ter um motivo muito forte. Mas não dá para mim criar um juízo de valor só pelo que você me falou. Certo, Sombra? Com certeza, Marcio. Não dá para julgar. Exatamente. E, galera, você curte o nosso conteúdo, de ir falando sobre umbanda, orixás, guias, mediunidade e espiritualidade? Se inscreva no canal. Clica no vermelho, aqui no botão vermelho, inscrever-se. Toca no sininho, ativa o sininho, para receber sempre as notificações dos novos vídeos, para você estar sempre atualizado com todos os novos vídeos, com todas as informações e todos os conteúdos que nós trazemos para você, todas as semanas aqui. Certo? Então, clica no inscrever-se, ativa o sininho. Sombra, pergunta 2. Por qual motivo, Pai Marcio, falam que assoviar atrai espíritos inferiores? É verdade isso? Tem algum fundamento espiritual? Ai, meu Deus do céu. Eu estou com fome e agora vai abrir minha úlcera. Não é possível. Olha, ultimamente, a onda de absurdos, abobrinhas, mentiras, informações erradas e torcidas que eu tenho recebido, são assustadoras. Esses dias eu recebi a informação de que o erê tem que tomar cuidado com o erê, que o erê faz mal para as pessoas. Até isso eu sou obrigado a ouvir. Essa sua não é diferente. Tem pé, não tem cabeça, gente. Se assobiar ou assoviar, como você queira chamar, atrair um espírito ruim, nossa, o que eu devo conhecer de gente que está com espírito ruim é brincadeira. Detalhe, normalmente quem assobia, só para a gente... Olha um contexto interessante. Você não vê uma pessoa deprimida, carregada, assobiando. Quem está assobiando, normalmente, está feliz, está de boa com a vida. E como é que uma pessoa que pode estar de boa com a vida está atraindo espírito ruim? Só vou deixar essa para você pensar, porque é o cúmulo do absurdo, a quantidade de asneiras que falam. Gente que não tem a menor ideia, não conhece origem, fundamento de nada e fica dando palpite. Se palpite fosse bom, não dava, vendia. Brincadeira. Eu fico irritado, gente. A gente trabalha tanto para levar a informação, para ensinar, cria escola, cria curso, isso dá um trabalho terrível. Para um zé que não tem base nenhuma, fala assim, quem assobia chama espírito ruim. E é isso que eu tinha para falar. Não tem nem o que acrescentar, mas sombra. Esse PTD aqui está acabando. Hoje é segunda-feira, quarta-feira. Tem mais PTD e tem live às 8 horas da noite. E eu aguardo você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.